Todo mundo ficou sabendo do evento chamado Lulapalooza Que aliás, pra você participar de um evento desse Você tem que ser, vamos lá Você tem que ser feminista, tem que ter o sovaco cabeludo Você tem que ter um parente preso Você tem que ser a favor da liberação dessas coisas aqui Que eu não posso falar o nome Você tem que ter o brioco tatuado Você tem que ter passagem pela polícia Bom, você tem que ser a favor da organização das nossas crianças Você tem que ser a favor da liberação de um monte de substâncias químicas ilícitas Bom, esses são os requisitos pra parte Ah, detalhe, você tem que ser ruanezeiro de primeira qualidade, velho Bom, mas enfim Conhece o Gustavo Lima, né meu? Quem não conhece o Gustavo Lima? Vou passar um vídeo aqui Onde lá em Portugal, ele beija bandeira nacional E isso trouxe aqui no Brasil, cara Grande admiração pela parte da direita brasileira, dos patriotas E a esquerda endoideceu, cara A esquerda ficou louca Onde já se viu beijar a bandeira brasileira no show? Vou soltar o vídeo pra vocês aí É, rapidinho, rapidinho, rapidinho Espera aí, vou soltar de novo Porque é muito bacana de ver, cara Já vou falar dele já Sabe por que esse cara beija a bandeira nacional? Ele faz por merecer Ele acorda cedo, trabalha, tem seu público, tem talento Agora os caras que não tem qualidade nenhuma Que tem parente preso Tem o brioco tatuado Que tem ficha na polícia Esses caras precisam da lei, Rony Não tem talento nenhum Pô, cara Aí a galera da esquerda Massacrou o Gustavo Lima aqui, velho Onde já se viu beijar a bandeira nacional? Beijou até certinho Isso aqui, esse evento Que ele beijou a bandeira Aconteceu em Portugal No mês passado Que inclusive ele entrou com a bandeira de Portugal E colocou sobre os ombros Só que a bandeira nacional estava com ele Esse cara aqui, meu É um cara de talento É um cara que não F***aliza suas crianças É um cara que não pede A liberação de substâncias Que não podem, cara É um cara que a todo momento Defende O patriotismo A nossa pátria E por isso que ele é odiado E é lógico que ele Não depende de lei Rony Porcaria nenhuma, velho Esse cara aqui no show dele Ganha mais do que Esse monte de De esquerdista aí Que só sabe defecar em foto Bom, é isso aí E o cara E o detalhe Acabei de fazer um vídeo Sobre a bandaira Que foi gritar Fora Bolsonaro E tomou invertida Do próprio público no show Que inclusive esse vídeo aqui É o vídeo passado Sugiro que você assista Ficou sensacional Pessoal, deixa aí seu comentário Aqui embaixo Porque eu preciso saber O que você acha Dessa atitude aqui Do Gustavo Lima E eu quero saber também E eu sei que não Se você que me assiste Eu sei que você Não vai preencher Essas qualidades Que eu falei aqui Para você participar Do Lula Palousa Que aliás Em governos anteriores Foram financiados Por 160 milhões De reais É, cara Através do incentivo Da Lei Rouanet É brincadeira Pessoal Aquele joinha macetoso E caso vocês queiram Ficar por dentro Do que está acontecendo Na Ucrânia Do conflito Então Ucrânia E a Rússia É lá no meu Telegram Mas eu vou lhe avisando Meu irmão Se você tem um brilho Colorido Se você gosta De picolé De carne Nem apareça lá Que você vai ficar Maguadinho E como eu digo sempre Se você é mais sensível Se você é pai de pet E fala chiclete É lá no meu Instagram Porque lá o conteúdo É um pouquinho mais leve E você vai ficar atualizado também Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui O joinha macetoso Para fortalecer o nosso trabalho Se quiser baixar esse vídeo E usar em suas redes sociais Fique à vontade Pois eu não reivindico Direitos autorais Se quiser fazer parte Da minha linha de transmissão É só enviar a frase Eu quero Para esse número Que está na tela Que eu vou enviar meus vídeos Diretamente no seu WhatsApp O meu nome É Renato Tarouco Tamo junto É Renato Tarouco É Renato Tarouco